O discurso do chefe de Estado angolano sobre o Estado da Nação, que vai marcar a abertura do ano parlamentar, é esperado com expectativas por diferentes individualidades, órgãos e líderes de organizações. Em Luanda, os líderes da Central-Geral de Sindicatos de Angola, seja a SILA e a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, UNTA, revelam que aguardam por um discurso em que o Presidente da República aponte saídas para o atual contexto económico e social. Nós trabalhadores e representantes dos trabalhadores gostaríamos que, de facto, trouxesse uma novidade que tem a ver com a situação social dos trabalhadores, não é? E isso passa necessariamente para ver a correção que se possa fazer naquilo que diz respeito a, não digo os salários, mas de facto a situação muito crítica da nossa moeda nacional, que é a inflação. Realmente o que o Presidente possa dizer, venha dizer na segunda-feira, é aquilo que todos nós já conhecemos, o país como está, como a vida dos trabalhadores, da sociedade, do povo está em que está mergulhado. Por outro lado, em termos políticos, os referidos líderes esperam ainda que o titular do Poder Executivo aborde sobre a questão das autarquias. Os políticos devem continuar a discutir até a exaustão, essa necessidade do poder autárquico, porque hoje em democracias avançadas já não faz muito sentido que o país seja governado de forma tão única como se faz. O discurso sobre o Estado da Nação, que será proferido pelo Presidente da República, João Lourenço, vai marcar a abertura da segunda sessão legislativa da quinta legislatura. Legenda Adriana Zanotto